Produtos com embalagens fofas, eu não resisto. Eu não aguento! É uma mini Hello Kitty dentro de um ovinho. Eu vou usar hoje pela segunda vez com vocês. É a primeira vez que eu testei lá no canal, mas eu achava que era uma sombra. Eu peguei assim, na parte de trás da Hello Kitty pra não estragar ela. E passei nos olhos, ficou bem lindo. Porém, aqui na embalagem tá escrito... Eu acho que eu achei que era uma sombra, porque tá escrito Icon. Mas embaixo tá Baked Face Powder. Tipo pó facial, vou testar. Vou tentar passar aqui nessa região dos olhos, onde acumula mais. Se fosse de blush, acho mais interessante. Porque ele dá uma corzinha, tá vendo? E ele dá até uma leve iluminada, né? Que ele tem uma leve cintilância. Bom, como blush e até como sombra funciona. Mas é aquele tipo de produto que é tão fofo, que dá dó de usar, né?